No momento que você viu a Isa presa, o seu cabelo ficou azul e só deu pra ver um brilho estranho no seu pulso. Eu não tô sabendo lidar com tudo isso, tá legal? Ela é bem sinistra às vezes, né gente? Dá até arrepio. Ele parece mais um goat. Olha como você fala com ele, sua. Gente, tá tudo bem. Se for pra destruir alguém, deixa comigo. Quanto tempo, né Lex? Você é meio baixinho, né? Oi! Sabe, você parece um amigo meu. Você parece um Tyler. Também foi legal comigo. Essa vem ser a cara mais agitada do que o meu livro favorito. Uau, o Jay está tão lindo hoje. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. O que você fez? E aí, vamos lá. Ligou Meu nome é Leth Kakimuri A conhecida Redford Na minha última luta Eu lutei contra a Rive E naquele dia Ela foi levada pra dentro da conexão Com os universos E também Eu aparentemente Perdi minhas habilidades especiais E também perdi a conexão Com qualquer universo Essa é uma gravação que tem que chegar até vocês A Rive tá no universo real Comigo, a eu real Eu precisava avisar porque de um jeito ou de outro Ela vivia atrás da minha visão real e Oizinho, prazer O meu nome é Gabi e eu sou a dubladora da série Oi, eu sou o Rafael E eu sou um dos dubladores da série E eu sou a outra dubladora Sou a Júlia E o meu papel principal é o da vilã E como vocês viram o trailer Nós, três dubladores Vamos dar dois avisos sobre a série Pode dizer primeiro, Rafa Um dos avisos é sobre a dublagem Alguns dos personagens Ainda não tem dubladores exatos Portanto, se alguém estiver interessado Podem chamar um de nós Ou a própria criadora Se quiserem, peguem uma folha E anotem o nome e a fala das pessoas que estão interessadas E o segundo aviso é sobre perguntas e respostas Vocês podem anotar as perguntas e deixar com os professores de vocês Ou com alguém que participa do elenco da série Logo, as perguntas serão respondidas E sobre esse aviso Pode funcionar tanto em vídeo como em escrita Por enquanto, o elenco vai decidir E talvez alguns dos dubladores vão responder as perguntas Exatamente Bem, era apenas sobre esses dois avisos Obrigada pela atenção e tchauzinho Falou Tchau Tchau